E agora em setembro entra em vigor a bandeira vermelha patamar 2. Vamos conversar ao vivo com o repórter Lua Azevedo que tem as informações. Bom dia Lua, explica pra gente o que significa essa bandeira vermelha patamar 2. Vem mudança na conta de luz? Significa um aumento nos custos da operação elétrica. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Segundo o anúncio da ANEEL, que é a agência reguladora de energia elétrica, essa decisão foi tomada, como você bem disse, devido à previsão de escassez de chuvas e ao clima seco com temperaturas altas, o que acionou as usinas térmicas. Lembrando que o custo das usinas térmicas é bem mais alto do que outras formas de operar e transmitir energia elétrica. Por exemplo, hidrelétricas. Por isso, fica mais alto e vai para a bandeira 2. E resulta um aumento dessa operação do sistema elétrico. Esse é o nível mais alto da bandeira tarifária já registrada desde 2013. O que representa um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. É a primeira vez, na verdade, desde agosto de 2021, que a bandeira vermelha patamar 2 é acionada. A ANEEL destaca também a importância do consumo consciente de energia nesse período para evitar desperdícios e ajudar a preservar os recursos naturais. De maneira geral, a gente se obriga agora, a partir de setembro, a economizar, tomar banhos mais rápidos e tentar, principalmente, também utilizar mais energia em horários não de pico, que seria à noite e bem início da manhã. É com você, Gi. Tá certo, Luan. Obrigada pelas explicações. Então, a dica, né, gente, é economizar para poupar o bolso e também a natureza.